É com muita alegria e responsabilidade que eu abracei a família Progressistas para defender uma participação cada vez maior das mulheres na política. É hora de tomar partido das causas que realmente nos interessam e lutar por elas com toda a representatividade que só a política pode proporcionar. Eu sou a cantora Beatriz, olha eu aqui! E convoco todas vocês para fazermos isso juntas. Feliz seu PP! Somos todas 11!